E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer aqui uma trollagem. E, galera, vai ser uma trollagem, mano, com a menina nova que acabou de chegar aqui na casa de gravações, que, no caso, é a Yasmin. Ela é amiga da Camila. A Camila já gravou aqui no canal antes, já tem vários vídeos aqui comigo. A Yasmin, mano, não conhece nada aqui do canal ainda, tá ligado? Nada mesmo. E, galera, como que eu vou trollar ela? Eu vou fazer a seguinte afirmação pra ela. Yasmin, pra ficar aqui na minha casa, pra dormir aqui, tem que dormir uma noite no meu quarto, na minha cama, junto comigo. Mano, eu não sei qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Mas eu acho que pode dar muito ruim. Eu acho que, tipo, ela não pode aceitar, até porque tem mais três meninas aqui com a gente. Então, ela vai estranhar um pouco, com certeza, tá ligado? Só que eu vou pedir ajuda, né, mano? Vou ter que pedir ajuda. Eu vou descer ali, mano, e vou chamar a Camila e a princesa e a Maria de Canto. Vou explicar pra elas a trollagem que eu quero fazer. Pra, se caso, a Yasmin perguntar pra elas alguma coisa, elas confirmar que realmente tem esse tratado aqui em casa, pra ficar na minha casa, tem que dormir na minha cama, tá ligado? Eu vou pedir pra elas confirmar pra mim, caso a Yasmin pergunte. Mano, eu quero muito ver a cara dela na hora que eu fazer essa trollagem, tá ligado? Porque, mano, eu percebi que ela tá com bastante vergonha. Ela acabou de chegar, ela não conhece ninguém, é a primeira vez dela gravando aqui comigo. E ela não tem prática nenhuma, tá ligado? Em gravar, assim, com um youtuber, sabe? Tipo, ainda mais do tamanho do meu canal, né? Quase 13 milhões de inscritos. Galera, sério, mano, eu acho que ela vai pirar com essa trollagem, sério. Então, já vou começar aqui agora, vou descer lá embaixo. Enquanto isso, já vai se inscrevendo aqui no canal, pra você não perder os próximos vídeos que estão por vir. Também, vamos deixar o likeão aí, ó. 50 mil likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês, beleza? Bem, vem aqui comigo, mano. Chegando ali embaixo, vou pedir pro câmera, mano, e fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Porque eu mesmo vou chamar elas, né? Porque eu acho que desconfia menos, né, meu irmão, tá ligado? A primeira pessoa que eu tenho que falar é com a Camila, tá ligado? Eu vou falar pra Camila vir aqui pro quarto e trazer a Yasmin, né? E aí, eu vou bater na porta e vou chamar a Yasmin pra conversar. O plano vai se iniciar dessa forma, tomara que dê certo, né, galera? Vamos lá. Camila! Eu tô rindo! Camila! Ai, ai, meu irmão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada ainda. Eu tô arrumando tudo aqui. Hein? É. Vamos... Vamos tronar a sua amiga? É a minha? Sim, é a minha? Vamos. Ó, vamos fazer o seguinte. Já vem aqui. Você desce lá embaixo, chama ela pra subir pro quarto de vocês, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pra ela que pra ficar aqui em casa, tem que dormir uma noite na minha cama junto comigo, tá? Amigo, não tem que ir. Caso ela pegar e, tipo, não querer, foi falar com você, você confirma pra mim que esse rolê realmente existe e você já dormiu na minha cama, tá? Pra quê? Pra nós ver o que que ela vai falar, tá ligado? Vamos ver. Acho que ela vai cair, hein? Será? Eu acho que vai. Será que ela vai... Que ela não conhece? Então, nós vamos tentar descobrir, né, Leu? Ó, é o seguinte. Desce lá, chama ela, tá ligado? Eu vou deixar uma câmera ali escondida no quarto de vocês, né? E chama ela pro quarto, daí eu vou bater na porta e vou chamar ela, beleza? Vamos começar isso aqui agora, vai ser engraçado, sério, vai ser muito engraçado. Pô, ei, desculpa atrapalhar um pouco a conversa com vocês, posso falar um pouco com quem é Yasmin? Posso falar um negócio com a Yasmin rapidinho? Pode. Chega aí, Yasmin. Deixa eu conversar com você. Ei, posso fechar aqui? Posso. Essa maleta aqui vem o quê? Minha paca de 10 milhões. De 10 milhões? É. Caraca. Então, Yasmin, é... Tipo assim, quer sentar, Yasmin? É sério? É, então. É que é tipo assim, sabe? É... Você vai ficar aqui em casa nessa semana e tal, né? A gente vai gravar e tal. E... Só tem um negócio aqui que eu queria te falar, sabe? Sabe? É um... Sei lá, tipo, uma tradição do meu. Um negócio que normalmente, tipo... É normal, sabe? Já. Tipo, se... Aí de noite, você pode vir de mim aqui, tá? Aí você dorme aqui comigo. Porque todas as meninas que vêm aqui gravar, dormem uma noite aqui no meu quarto. Sério? É sério. Tem algum problema, assim? Não, sério? Sério. Não, não tô zoando, mentira. Não, não tô zoando, não. Entendeu? Tipo, todo mundo. Todo mundo mesmo, sabe? As meninas vão fazer isso também? Sim. Tá tirando da minha cara. Não, dormi, dormi, entendeu? Relaxa, fica tranquila. A cama é grande, entendeu? Mas você tá achando que eu sou o quê? Não. Você me chamou pra vir aqui pra gravar. Eu venho lá de São Paulo pra cá. Pra chegar aqui, você leva a minha cara e fala isso? Então, mas é só dormir aqui na cama. Não tem essa ideia, é só dormir. Se você quiser que eu durmei no seu quarto, então você sai e eu durmo aqui. Não, fala o seguinte, Yasmin. Pensa aí, entendeu? Não tem o que pensar. Não, não. Não tem o que pensar. Eu vou te dar uma... Eu não tenho o que pensar, mais. Eu não gostei. Eu achei desrespeitoso isso. Se todas as meninas fizeram isso com você, o que eu duvido muito, porque eu duvido que a Camila aceitaria uma coisa dessa, se você fez isso com elas, então aí é problema delas. Mas comigo, não. Se eu tiver que ficar aqui, se esse é o preço pra ficar aqui, eu prefiro pegar minhas coisas, eu pego, agora mesmo eu compro a minha passagem na rodoviária e eu volto pra casa. Não, você que sabe. Se quiser pode comprar, então. Mas se você pensa aí, então... Nossa, que ridículo. Isso é ridículo. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, aqui o babu é louco. Eu nunca vi isso na minha vida. Alguém sabe disso, né? Que seu canal lá com 2 milhões de inscritos pra menina vem aqui e tem que dormir com o cara aqui? Porque isso não existe. Não, não precisa ficar brava. Pensa e respeita. Não, não precisa ficar brava. Não, pensa e respeita, entendeu? Não precisa ficar brava, caramba. Pensa aí, vou arrumar aqui pra... Não tem que pensar. Caso mais sobreviver que eu tiver arrumadinha, sabe? Nossa. Nossa. Yulja, eu tô tremendo. E o seu? Não, eu vou mais coisa da escola. Por que que aconteceu? Nossa, você não tem ideia do que esse idiota falou pra mim. Quem é idiota? Um do seu amigo aí que você me trouxe pra gravar com ele. Que aconteceu? Meu Deus do céu. Se for verdade que ele me falou, se for verdade que ele me falou, nunca mais olho na sua cara. Que que aconteceu? Ele falou assim que todas as meninas que vêm pra cá é obrigada a dormir com ele. Ixi. Viu o quê? Ele pediu pra você dormir com ele. Falou assim, todas as meninas que vêm aqui tem que dormir aqui, que não sei o quê. Eu falei, meu filho, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, eu duvido que a Camila fez isso. É, amiga. É assim, ele é meio louco da cabeça. Quando eu vim a primeira vez, eu tive que dormir. Dormi duas semanas. Ele falou a verdade? Sim. Mas aí é de você. Nossa, Camila. Sem noção. Tudo isso em troca de gravação? É. É isso que aconteceu. Aí vai de você. Mano, vou fazer o seguinte. Enquanto as duas estão conversando ali, eu vou pedir ajuda agora pra princesa e pra Maria. Vamos lá embaixo pra pedir ajuda pra elas, porque, pelo visto, a Elaminha entrou ali no quarto, tá ligado? O quarto que é ela e a Camila vai dormir. E... É o tempo certo de eu descer lá e falar com a princesa e com a Maria pra me ajudar a fazer essa trollagem de sucesso, tá ligado? Vamos lá. Ei. Tá prontando? Tá editando o vídeo. Preciso de ajuda. Eu vou trollar a Yasmin, sabe? Eu vou trollar ela falando que pra ficar aqui em casa tem que dormir essa noite junto comigo. Já falei, na verdade. Ela tá pistola, ela foi lá pro quarto, tá? Ela conversando com a Camila. Ajuda que eu preciso de você e da Maria. É que, tipo assim, se ela perguntar qualquer coisa, vocês afirmam, sabe? Dá até pra vocês falarem que, sei lá, uma dormiu ontem, a outra na noite passada, uma coisa assim, sabe? Pode ser? Não, pode ser. Pode contar com a ajuda de vocês. Pode. Você ouviu, você ouviu, você ouviu, né? Ouvi. Então, ó, se ela vir perguntar, você já sabe, né? Uhum. Vou precisar da ajuda de vocês. Deixa eu mais. Você, dá uma força também em qualquer coisa, tá? Você é foda. Você já ouviu tudo. Você é foda. Quando ela sai, no time ela sai uma arara lá do quarto. Você tá achando o quê? Eu vou lá comprar minha passagem agora. Eu falei, ó, faz o seguinte, vai comprando a passagem então e já vai pensando se dá tempo de você voltar atrás, sabe? Ela tá muito brava, mano. Coitada, velho. Eu vou voltar lá e vou colocar uma câmera escondida aqui, tá? Tá. Eu já deixo a câmera aqui no jeito. Você tá pronta de novo. Eu vou deixar a câmera no jeito pra pegar caso ela venha aqui, tá ligado? Porque eu tô achando que ela vai brigar com a Camila lá, tá ligado? Ela não vai aceitar o que a Camila vai falar. Não, acho que tá. Ai, Camila, ela é possível. Pelo amor de Deus. Você é trouxa. Você é trouxa. Eu não sei o que você é na sua cabeça. Eu achei que você era totalmente diferente. Agora, se você me trouxe aqui sabendo dessa palhaçada que ele faz, então eu já sei que... Amizade zero. É uma boa, tipo... Não, mas você não vai embora. Você acabou de chegar com o que? Eu vou... Eu vou estar fazendo o quê? É uma noite só, amiga. Uma noite? Um pouco. Rapidão. Rapidão. Vai lá você. Então, eu falei assim. Então, no lugar é assim. Eu durmo aqui com você, meu querido. Não, mas é você que tá conhecendo. Não quero. Eu não vou. Digo, tá achando cara de quê? Tô valendo um vídeo agora? Se fosse pra eu fazer isso, minha filha, eu ia cobrar pelo menos um milhão de vídeos. Um milhão de vídeos? Tá, me desculpe. Meu Deus. E cada vídeo tinha que ser monetizado acima de cem mil reais. É complicado. Você acabou de chegar e bora, assim. Ai, mano. Tô até tremendo aqui, mano. Nossa, eu não... Nossa, eu não esperava mesmo. Gente, eu não sei o que. E é o que todo mundo sempre fala. Nós vamos ver aí ninguém. Nós vamos ver aí ninguém. Todo mundo. Nossa. Galera, avisei lá embaixo, tá ligado? E agora é o momento da gente ir de novo, tá ligado? Vamos falar de novo na cabeça dela. Oi, Yasmin. 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 Chega aí. E aí, que é a sua? Eu já te falei a resposta. Eu falei que eu não precisava pensar. Já deixei claro. Você tem certeza? Certeza absoluta. Absoluta? Eu acho que é indigno você fazer isso pras meninas que... Não, eu tô perguntando, entendeu? Ridículo. O que é, Yasmin? O busão tá aí, entendeu? Exatamente. Ahn? Exatamente. O ônibus tá aí. Eu pego o ônibus, vou pra minha casa e é isso. Você fica aqui na safana. Olha, então eu vou te dar outra chance. Pensa não, pô. Não vou pensar, mas não tenta. Pensa, pensa um pouco. Eu vou pensar, por que eu vou pensar? Calma, você tá muito brava. Eu vou pensar no quê? Eu vou pensar no quê? Pensa. Eu vou pensar no quê? Pensa, que pode ser legal, entendeu? Ah, que pode ser legal, hein, Poupe? Eu saí da risada. Tá indo a minha carta achando que eu sou palhaça? Por que você tá rindo da minha cara? Não, porque sei lá, você tá bravinha, sabe? Não, você tá bonita, brava. Ah, claro, vou aqui. Vou deitar aqui na sua cama, tá, Poupe? A cama tá aí. A cama tá aí. Faz o seguinte, então pensa em um pouco, vai, eu te dou esse espaço, tá? Eu não vou. Vai lá embaixo. Sabe o que é não? Vai lá embaixo, toma água. Não, não e não. Vai lá, toma água lá, dá uma respirada. Não, pera, não, tchau. Eu tava fazendo minha mala já, pra ir embora, tchau. Tá, beleza. Galera, coitado, mano, ela tá muito pistola. Jamais, tipo, eu teria coragem de fazer um bagulho desse, tá ligado, mano? Eu acho, tipo, e passa dos limites do ser humano, né, mano? Mandar uma proposta dessa na menina, tipo, de verdade, né, mano? Lógico que eu tô fazendo isso, porque é uma trollagem e vocês vão deixar o like aí pra ajudar o vídeo, né, mano? Então, ó, martelo, dedão no like, tá ligado? Mano, vai esperar mais um pouco. Vamos ver se ela vai chegar ali. E a câmera tá lá no quarto, a Camila gravando tudo. Então, ela deve tá, tipo, muito pistola, tá ligado? Ela deve tá muito brava, mano, porque ela chegou hoje e é o jeito que ela já tá falando comigo, tá ligado? Mano, ela tá brava, velho. A baixinha tá brava, moleque. Você é louco. Vou fazer o seguinte, mano, vou exocrinar mais um pouquinho, né? Tem que exocrinar, né? Vamos bater ele na porta, moleque. Yasmin! 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 Vamos conversar, Yasmin! Clívio, você não entende o que é não, você não entende. Você é um salão. Opa! Que liga pra chato! Ela tá muito pistola, ela tá brava? Muito brava, hein? Não tá não, imagina. Ela falou, ela já ia pedir um Uber, pegou um celular de Uber. Ela tá pedindo? Ela tá pedindo casar, né? Sim, tipo, tá. Mano, é uma trollagem, tá ligado? É, tipo, realmente, pra ela ir, tipo, botar a pilha na cabeça dela, mano, que não é que curte ver os nervosinhos, tá ligado? É engraçado, mano, e ela tá muito pistola, né? Baixinha é brava, hein? Ou muito brava. A baixinha é brava, hein, Camila? Rapaz do céu, mano! Nossa, é um mal, mano. Que ódio, mano. Ódio. O que aconteceu? Oi? Não, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros comigo, por favor. Pra vocês ficarem aqui na casa, o Mike deu alguma condição pra vocês? Como assim? Alguma condição, por último, assim. Se vocês quiserem ficar aqui gravando, eu recebi que fazer alguma coisa. O que ele pediu pra vocês? A gente veio muito com ele, ela dormindo na quarta e eu dormindo na quinta. É, mas é normal, de normal. Gente, não, eu não tô acreditando nisso até agora. Não, amiga, mas é de boa. Gente, claro, nossa, como é que vocês se sujeitam a isso? Me poupa, mano. Eu nunca, nunca que eu ia ficar gravando. Ficar com o cara só por causa de uma gravação de um vídeo. Pra ficar gravando aqui em poupa e eu não preciso disso, não. Ai, gente, tipo, não vai pra crescer assim, né? Não, né? Eu prefiro, então, se vocês possam crescer assim, dessa forma, tá bom. Se você não vai fazer isso, então você vai ter que ir embora. Eu sei, não precisa falar não, tá? Não, mas eu tô pedindo, eu já tô pedindo meu amor. Sério? Claro, ficar aqui pra quê? Mas só dormir com ele, mano, não é pra ver? Não, se você não for. Dorme você, então, filha. Não, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Mas aí você tem que ir embora. E eu falei que eu vou embora, assim, como eu falei, desde o começo lá no quarto, quando você pediu pra eu dormir a primeira vez. O que que aconteceu, quase que você não dormiu na terça? Eu não dormi, elas dormem. Você na quarta e na quinta, eu falei, agora eu quero brincar as duas. Eu falei dessas três assim, se elas fazem isso, o problema é delas, oxi. É só uma dormidinha. É rapidinha, é. É rapidinha, é só uma dormidinha, tá bom? É rapidinha, só. Tá uma dormidinha. Tá me zoando. Pega aí um momento de like pra eu ir. Não, vai, tá me zoando. Cadê? 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 Ela bebeu uma água. Nossa! Pistola! Ei! Ela chegou muito brava. Ela falou, você já foi dormir? Você dorme eu! Eu falei, eu já fui! Eu falei, não, mas esse meio é assim, senão você não cresce não! Ai, gente! Nossa, mano! Treitada, você pegou pesado com ela, aí? Não, eu comecei a pesado! Quem pegou pesado? Eu comecei a pesado. Eu comecei a pesado! É bandida! É bandida! Hã? Eu fiquei pensando, gente, será que é assim mesmo? Meu Deus, eu vou excluir meu canal! Não, jamais, mano. Aqui, tipo, nós tá aqui pra gravar vídeo, né, mano? Mas e aí? Mas se você quiser dormir com o Mike, eu vou amar rapidinho. Essa doida mulher, você é louca na cabeça, né? Eu tô tremendo. Ei, foi uma brincadeira, não fica brava. E não fica brava com a Camis também, que a Camis foi a principal cúmplice. Eu acabei de chegar. A Camis é a mais cara de pau da toda história. Não, eu tava brava, eu falei, você não acredita, amiga, que você me trouxe aqui pra isso. Me tirou da minha casa pra fazer o passar raiva. Você tá ferrada, sua amiga, vai te dar o troco aí. Eu tô até com medo do trolagem. Arrumar pra cabeça, hein, mano? Tá em parado, mano. Bom, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, mano. Vocês acham que eu peguei muito pesado? Vocês acham que ela merecia essa trolagemzinha? E eu achei que ela ficou muito brava, ficou muito pistola. Então, mano, valeu a pena fazer essa trolagemzinha aí com a Yasmin. Segue ela lá no Instagram, pede desculpas aí por mim pela trolagem, eu já vou pedir. Yasmin, você me desculpa. Você me desculpa, Yasmin. Desculpa, desculpa, desculpa. Dá uma risadinha. Dá uma risadinha, vai, dá uma risadinha. Dá uma risadinha, vai, uma risadinha, risadinha. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vou ensaiando esse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando. Deixa o likeão, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou tá lendo tudo. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.